Olá, hoje eu vou apresentar para vocês o nosso projeto Trator Race, é esse carrinho aqui, é um tratorzinho, como vocês podem ver, ele é pequeno, não é muito grande, e esse projeto eu me inspirei nas corridas de tratores, que existe aqui no Brasil e aí nos Estados Unidos também, então eu consultei algumas competições, gostei do modelo e fiz esse trator aqui para vocês, ok? E agora o que nós vamos fazer? A primeira etapa é transferir os nossos desenhos para madeira, nesse projeto eu usei MDF de 12 milímetros, 6 milímetros, 3 milímetros e 9 milímetros, ok? Então nós vamos transferir os nossos desenhos agora, vamos lá, um carbono, uma fita crepe para prender o carbono e vamos começar a transferir. Terminei de passar os desenhos. desenhos do nosso tratorzinho, estão todos aqui, os desenhos nas madeiras e eu já recortei também as madeiras com a nossa tico-tico manual, para facilitar o nosso trabalho. Agora o próximo passo é irmos para a serra de rolagem que vocês vão ver no próximo vídeo. Aqui estão as nossas peças, todas já cortadas, as peças do nosso trator Race, como vocês podem ver, e agora o próximo passo é a gente colar algumas partes necessárias antes da gente começar a montar o nosso trator, ok? É o que a gente vai fazer agora. Esqueci ele aqui. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como é que eu tiro essas rebarbas da nossa rodinha, né? É com essa máquina, é uma furadeira manual mesmo, adaptada nessa ferramenta, ok? Vamos lá? Tchau. 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 E aqui está a nossa rodinha finalizada, ok? Agora nós vamos partir para a pintura do nosso trator, né? Nós vamos dar as cores nele. Então tem algumas peças desse trator que eu vou pintar com cor clara, né? Para mim usar cores claras eu preciso dar um fundo de branco. Então eu já preparei o branco aqui e nesse branco eu tenho três partes de água para uma parte de tinta. E essa tinta é totalmente atóxica, a criança pode brincar à vontade que não tem problema, ok? Vamos lá? Pincel, cerda macia, ok? Vamos começar a nossa pintura. Aqui está o nosso trator racer, né? Finalizado, já todo pintadinho, já, bonitinho, com as rodinhas, né? Como vocês podem ver. Também é um projeto fácil de fazer e muito rápido também. Vocês vão gostar de fazer esse projeto, ok? Está aqui. Espero que vocês gostem. Até a próxima! Tchau, tchau!